Estou aqui no Brasil. Estou aqui no Brasil. Estou aqui no Brasil. Estou aqui no livro. Eu não tenho mais uma pessoa que não é a escrita, mas não tenho mais de novo. Eu sou uma pessoa que não é mais de novo, ou seja, não tenho mais de novo. Eu sou uma pessoa que não tem mais de novo. Bom, primeiro ressaltar que o professor Omezo foi realmente uma grande influência para mim. E eu me lembro de ler, de observar essas obras e aquilo me impactar significativamente. Dado esse impacto todo que o professor Omezo tem, eu sinto que eu ainda não cheguei nem aos pés dele. Eu não tenho tanto impacto assim, eu tenho essa impressão de não ter tanto impacto assim como o professor Omezo. Mas quando eu vejo as redes sociais e eu vejo o que as pessoas estão fazendo cosplay com as minhas obras, com algumas referências e eu vendo a reação dos fãs, eu acho que pode ser que eu tenha algum impacto, alguma influência, de repente, nas próximas gerações. E agora falando sobre esse próximo vingido, qual referência que teria, eu confesso que eu não tenho lido muito o mangá recentemente, mas um autor de mangá de temor que eu gostaria de recomendar é o Noroi Mitiro. Ele é muito bom, gosto muito do trabalho dele, então, talvez vale a pena ir acompanhando.